Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá. Então pessoal, voltemos ao velho assunto. Bitcoin ou ouro? Bom, de acordo com a afirmação do bilionário Paul Tudor Jones, o Bitcoin é melhor do que o ouro para se proteger da inflação. O fundador do Tudor Group reitera sua preferência pela maior criptomoeda do mundo e está batendo recordes de preço nesta semana. Paul Tudor Jones, o bilionário gestor de fundos da hedge, acredita que o Bitcoin está ganhando a corrida contra o ouro, de acordo com uma entrevista à CNBC. O apresentador Andrew Rod Serkin lembrou a última aparição do bilionário investidor americano, cuja empresa controla cerca de 40 bilhões de ativos sob gestão no programa. Em junho, Tudor disse que havia considerado o Bitcoin como um hedge, ou seja, um ativo de proteção de carteira contra a inflação. E pra quem não sabe, hedge é uma estratégia de investimentos que tem o objetivo de proteger o valor de um ativo, uma ação ou uma moeda contra a possibilidade de variações futuras. Tudor reiterou seus comentários hoje, afirmando que o Bitcoin seria um grande hedge, cripto pode ser um grande hedge contra a inflação. Bom, Serkin mencionou o recente desempenho impressionante do Bitcoin e questionou, ainda é um hedge apesar desses preços? E Tudor respondeu, olha, eu tenho poucas quantias de cripto em meu portfólio, tenho uma pequena posição de negociação em nosso fundo. Eu acredito que estamos migrando pra um mundo cada vez mais digital e é claro que existe espaço pra cripto. E sem dúvidas, está ganhando a corrida contra o ouro nesse momento. Então sim, eu acredito que seria um hedge muito bom contra a inflação. Seria a minha escolha em vez do ouro atualmente. Na última vez em que Tudor Jones havia sido entrevistado por Sirkin no programa Squawk Box, um investidor contou a CNBC que recomendava uma posição de 5% em Bitcoin, acrescentando que ele gosta do Bitcoin como um diversificador de portfólios. Tudor Jones é um dentre muitos executivos em grandes empresas de investimentos que agora estão encorajando clientes a diversificarem seu portfólio com cripto. Em janeiro, Scott Miner, diretor financeiro do Guggenheim, cuja empresa é responsável por 325 milhões, deu ao Bitcoin uma projeção de preço de 400 mil dólares e admitiu que parte dos fundos privados da Guggenheim já compraram a criptomoeda. A verdade inegável, meus amigos, é que o ouro não vai perder a sua utilidade como reserva de valor. Apenas apareceu um ativo mais prático, mais versátil e com oscilações maiores. O ouro ainda vai atender os bancos, governos e ricaços que têm condições de mantê-lo em segurança. Mas ele será apenas um ativo de diversificação de reserva de valor ao lado do Bitcoin e outros ativos. Se esse conteúdo foi útil para você, curta e deixe seu comentário e até mais!